Se você gosta de poesia, chegou o lugar certo. Bem-vindo ao canal Cantinho da Poesia. Hoje, 29 de abril, estamos terminando um ciclo de leituras de poemas do poeta português Nuno Júdice, que estaria completando 75 anos nessa data, mas infelizmente faleceu no último dia 17 de março. De Nuno Júdice, Noite e Dia E então a noite caiu, para que não se falasse do cair da noite. A noite caiu tão fria como as últimas noites que caíram neste princípio de inverno, e ninguém pôs um colchão por baixo dela para que a noite não se magoasse ao cair. A noite limitou-se a cair, e com ela caiu o céu sem lua, com todas as estrelas do universo a caírem com ela. Só os olhos não caíram, porque para verem o céu e as estrelas que o enchiam, tiveram de se levantar. E foi preciso falar do cair da noite, para que os olhos tomassem a direção do céu e descobrissem tudo o que havia no céu sem lua. Deixem cair a noite, disse alguém. E logo alguém pediu que o dia se levantasse, como se uma coisa estivesse ligada à outra. Então, o dia levantou-se da noite em que caiu, e a noite caiu sobre o dia que se levantava, para que a sua queda fosse amparada pelo colchão do dia, e as estrelas tivessem onde pousar à medida que caíam. Nuno Júdice, 75 anos e para sempre.